Pesquisadores do Laboratório de Simulações e Cenário da Escola de Garnaval lançam uma nova edição do Informativo Radar. A edição número 5 do Informativo Radar, com as 10 matérias selecionadas pelos editores, já está disponível. Além da versão em português, podemos encontrá-las em inglês e espanhol. E um dos destaques desta edição é a criação do Grupo Técnico para o Gerenciamento da Amazônia Azul e as tendências mundiais para a defesa do Brasil até 2040. Não perca! Acesse agora mesmo projetoradar.com.br Acesse agora mesmo o Gerenciamento da Amazônia Azul